Olá pessoal, para quem não me conhece, me chamo Pieretti e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou trazer uma deliciosa receita, gente, muito simples fácil de fazer, com carne moída, um bolo de carne moída bem recheadinho, vai ovos em cima, é muito simples, fácil, muito gostoso espero que vocês curtam essa receita então está chegando agora no canal, inscreva aqui no canal, tá? só deixa seu like que é muito importante para divulgação aqui no canal que vai me ajudar bastante e vamos para o vídeo então vamos começar mais uma receita, esse delicioso bolo de carne recheado, pessoal muito simples e fácil de fazer, tá? Prático aqui ó, eu tenho 600 gramas de carne moída, pode ser de sua preferência a carne, tá? uma cebola picadinha e três dentes de alho eu estou usando a cebola roxa um pimentão pequeno, picadinho 40 gramas de creme de cebola é bom, pessoal, para dar a liga, né? nesse bolo aqui e o gosto também vai ficar muito bom e aqui eu tenho um mix de tempero com ervas finas, pimenta do reino, tempero baiano chimichurri, páprica doce eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo do YouTube, tá? vou deixar todas as medidas, todos os ingredientes e vou precisar de um ovo também então vou começar misturando aqui ó o alho e a cebola pimentão com a mão devidamente higienizada é só misturar ó, todos esses ingredientes aqui ó venho adicionando aqui ó, meu mix de temperos e o creme de cebola vou misturar todos os ingredientes novamente ó um pouco de sal o sal é a gosto e por último um ovo agora é só misturar novamente cheirinho do tempero tá bem gostoso, pessoal eu gosto de comida assim, é bem temperadinha ó aqui ó, estou usando uma forma para pão e bolo tá, essa forma tem 28 cm vou adicionar um pouquinho de azeite agora vou dar uma untada nela então agora é só pegar assim a carne moída e adicionando na forma então vocês vão abrir assim ó na forma tá vendo ó, certinho e agora vamos começar a rechear vou começar recheando com 150 gramas de presunto vocês podem substituir o presunto por bacon tá então ó, já adicionei o presunto outro agora requeijão cremoso ó a senhora vai ficar assim ó agora 150 gramas de queijo mussarela agora vou adicionar 3 ovos agora adicione sal agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus após uma hora o queijo aqui ó ele gratinou todo aqui ó aqui a parte do ovo aqui ó também ó tá bem consistente já assou aqui ó cozinhou a carne então eu virei ele ó dá pra ver que assou também aqui embaixo ó agora eu vou virar novamente vou cortar e vamos ver no detalhe como que ficou como que ficou bom por aqui espero que vocês tenham curtido aqui ó mais uma receita aqui no canal cozinhando com Pieretti quero agradecer ó com vocês aqui mais um vídeo comenta aqui embaixo deixa seu like se ainda não é inscrito no canal já se inscreva no canal tá vou postar muita receita ainda aqui no canal muito obrigado fique com Deus e até a próxima e até a próxima